Livros pra ler em um dia, essa é a lista de hoje. E lembrando que a gente já gravou um vídeo desse, na verdade, eu gravei sozinho lá, muito tempo atrás. Não sei se você está deixando os cards, mas procura Livros pra Ler em um Dia, Quartos Gêmeos, que tu acha. Mas nenhum desses livros vão ser repetidos, tá? Nenhum, é? Repetiu? Não sei, não sei qual que é a lista. Ah, não, então, nenhum, nenhum, porque eu vi os teus. E já recomendo aí nos comentários um livro bem curtinho pra gente ler. E não se esquece desse like, hein, galera? Deixa o likezinho agora no começo. Meta de hoje. Meta é 350 likes. 350 likes. 350 likes. E, cara, se tu tá aqui todo dia, se inscreve. Se não é inscrito, se inscreve. Aproveita que é de graça. Mas sabe que não é de graça, mas é baratinho, tu vai nos ajudar muito, vai ter grupinho no Telegram e vai conversar com a gente. E participar do sorteio? É o botão do Seja Membro, cara. A partir de 6,99. E também nos siga nas redes sociais. Muito importante. Principalmente lá na Rochinha, onde a gente faz lives todos os dias. E lives de leituras, né? A gente só lê nesses sprints literários que a gente faz lá nas lives. Então, cara, tá aí embaixo, na descrição. Sério, vai lá, cara. Tem muita gente aqui do canal que não conhecia e que aparece lá e não sai mais, cara. Tá lá todo dia, cara. Ajuda muito, porque a gente lê, sei lá, meia hora lendo ou meia hora estudando. Enfim, cada um faz ali, seja produtivo durante esse tempo. Daí depois chega. Pô, cara, fiz tal coisa, fiz tal coisa. Daí a gente vai trocando uma ideia, sabe? Trocando energia, assim. Tipo, um vai levantando o outro, cara. Isso é muito top. Então, aparece lá que tu não vai se arrepender, velho. A gente responde todo mundo. E se for comprar qualquer coisa na Amazon, usa o nosso link. Por favor, cara. Por favor, usa o nosso link. Não se esquece. Não se esquece de usar. Sério, já deixa aí nos favoritos. Não se esquece. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Cara, eu vou começar com um livro aqui pro pessoal que entende inglês, tá ligado? Que, infelizmente, esse livro não veio pro Brasil. Mas olha o tamanho. É até bom pra treinar inglês, né? Que é o All the Dirty Parts, do Daniel Handler. Ele é um livro meio de passagens, assim, né? Vai acompanhar a adolescência do Cole, né? A vida sexual dele, na verdade. Ah, eu lembrei desse livro aí. Fala pra mim. Que a gente vai acompanhar ele na puberdade dele, assim. Desde quando ele vai perdendo a virgindade. Ele vai sendo aquele gurizinho babaca que vai se gabando. Que transou com tal menininha, sabe? Pros amigos e tal. E aí, até que, tipo, a fama dele começa a ficar ruim no colégio. E ele tem um melhor amigo dele. E aí, nenhuma guria mais quer ele. Depois que ele sai do ensino médio, por conta da fama dele. Aí, ele só tem um amigo dele. Aí, as coisas começam a esquentar com esse amigo dele. E aí, eles acabam fazendo um monte de umas coisas. E aí, o Cole conhece outra garota. E larga o amigo dele, tá ligado? Então, é... É muito louco, assim, o livro. E ele é... Esqueci esse tipo de narrativa, cara. Como é que se fala, mas... Olha isso. Sabe? Ele fala um pouquinho, tipo, como se fosse um diário do cara. Um diário sexual do cara, sei lá. Aí, enfim. É isso. Bem tranquilo, ó. Bem curtinho mesmo. Nem sei quantas páginas ele tem. 130... 134 páginas. Livro de 134 páginas. Cheio de respiros. Cheinho de respiros. Aí, deixa eu ostentar um pouquinho. Que essa minha edição é autografada pelo Daniel Handler. Eu tenho a edição autografada pelo Daniel Handler, gente. Olha que top. E eu vou começar indicando este livro aqui, ó. Vermelho Amargo, do Bartolomeu Campos de Queiroz. Ele é um livro que vai... Ele tem um viés meio autobiográfico, eu acho, do autor, sabe? Porque é um menininho que ele lembra da infância dele. E tudo tem a ver com a forma que a mãe dele cortava os tomates, sabe? Então, por isso que é Vermelho Amargo, né? E não tem mais o que eu falar, assim, tipo... Mas, basicamente, a mãe dele cortava de um jeito. Daí, depois, tudo começa a mudar. Porque a madrasta, né? Ele perde a mãe e a madrasta começa a cortar de uma maneira diferente. Então, ele vai falar de quem saiu de casa. Meio metafórico com isso. É, é só a metáfora, o livro inteiro. E ele é muito interessante, cara. E olha o tamanhinho. Sério, ele é muito pequeno mesmo. É que a capa, né? É bem grossa. Nossa, assim, ó. A capa. Deixa eu mostrar aqui. A grossura da capa. Tipo, olha. É isso. A capa e a contracapa é bem grossa, né? Então, é muito de boa de ler. Quantas pagininhas isso aí? Nem sim, eu acho. Deixa eu ver. Olha, 60 e... 69. 69 páginas. Então, é isso, cara. É um livro nacional e é bem legal. Eu dei quatro cestas pra esse livro. Ele é muito show mesmo. Dá uma chance, meu. Curtíssimo, capa dura. Bem diferentão. E é isso, cara. E bora falar do nosso amigo Káfica com a sua na colônia penal. Pra mim, por enquanto, o melhor livro que eu li dele, né? Achei melhor que a metamorfose. É aquelas loucuras bem kafkinianas. É uma pessoa que vai estudar uma colônia penal, né? Que seria um presídio numa ilha. E lá eles têm um método pra ensinar os presos a não cometer mais crimes, enfim. E cada método é... Assim, cada crime é uma tatuagem diferente. E aí eles vão sendo tatuados. Só que aí as pessoas vão... O inspetor vai mudando. Aí eles vão largando, assim, a manutenção. E cada vez as pessoas que cometem os crimes sofrem mais por conta da falta de manutenção. Então é meio que... Pô, é o absurdo do Káfica, mas ele quer mostrar, tipo, o quanto a gente tem que se preocupar com isso, né? Com os nossos presos, no caso. Tem que se preocupar, cara. Porque senão os caras vão entrar lá e vão sair muito pior. Saem pior ainda, né? Então... É muito bom mesmo esse livro, cara. Dei uma chance curtíssimo nessa edição bem pequenininha da Antofágica. Uma edição de bolso, né? É, uma edição de bolso. Tem vários extras, vários extras. Então dei uma chance aí. Eu vou falar de um sci-fi aqui, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Douglas Adams. É um livro de comédia, né? Acima do sci-fi. É aquela comédia bem inglesa, assim. Deixa eu ver quantas partes... O estilão Monty Python. É, bem Monty Python. É uma comédia bem Monty Python. Mas, enfim, tem umas 160 páginas. E... Cara, como é que eu falo? Tipo, tem um cara, que é o Arthur, que ele é o protagonista. E a casa dele vai ser demolida, sabe? E ele só aceita as coisas, assim. E do nada, chegou um amigo dele, um colega de trabalho, e fala Cara, a Terra vai ser destruída. Cara, vem comigo, eu sou um alien, não sei o que. E o cara fala, tipo... Como assim, cara? Minha casa, sabe? Minha casa vai ser destruída. Não, cara. O planeta inteiro vai ser destruído. Daí, tipo, esse lance da casa é meio que uma metáfora também. Pro planeta. É tudo uma coincidência. É o ronquinho do motor do Zé. Ah, é o Zezinho motorizinho. E, enfim, cara. Eles pegam uma nave, eles conseguem fugir. E daí, por que o guia do Mochileiro das Galáxias? Porque ele, basicamente, vai virar um Mochileiro das Galáxias. Daí, existe esse guia. E daí, tem várias piadas internas, sabe? E uma delas, ela leva sempre sua toalha, né? Que é do guia do Mochileiro das Galáxias. Fala que a toalha é o item mais imprescindível pra um Mochileiro das Galáxias. Porque com ela, tu pode limpar teu suor. Com ela, tu pode enxugar tuas lágrimas. Com ela, tu pode fazer aula de travesseiro pra dormir, sabe? A aula é mil e uma utilidades. Então, vai ter resposta do universo e tudo mais. Da vida e tudo mais. É muita coisa. Tem o Marvin, o robô triste, né? Que é o meu personagem favorito da história. É muito show, cara. É muito legal mesmo. E fica... Se tu nunca leu, gosta de sci-fi, dá uma chance, velho. Dá pra ler em um dia tranquilamente. E agora, gente, vou falar do livro A Valsa Eterna, do Evesel. Olha só quantas pagininhas temos aqui. 120 e poucas, eu acho. 120 e poucas, né? Tem os agradecimentos aqui, a ASO, né? 116 páginas. 116 pagininhas de uma história muito incrível, né? Que vai falar do conceito do karma e do dharma, né? Não é só o karma. O karma é aquele que faz a consequência acontecer. Mas o que absorve é o dharma. O dharma é aquilo que tu faz. E o karma é aquilo que acontece por aquilo que tu faz, né? Basicamente é isso. E aí, pô, meu. É muito incrível. Até meio... Uma pegada meio espírita. Assim, tipo... Mas não é isso. Mas vai falando das várias vidas de Sirius, né? E, cara, o final incrível, né? A escrita do meu irmão Evesel. Melhor dela tá nos finais. Então, o final sempre é muito recompensador, cara. Isso aqui, pra um diazinho de leitura, tu vai ter um final que vai te fazer chorar, cara. Só R$5,99 na Amazon, hein? Apenas R$5,99 é o final. Deixa o linkzinho. Pode ser, pode ser. E aí, assim, galera. Vai te fazer chorar por experiência própria. Porque eu chorei. Se tu lê, avalia na Amazon e avalia no Scooby, cara. Isso faz toda a diferença do mundo. É verdade. Ah, o cara puxou um Junichiro Tanizaki, velho. Então, de Junichiro Tanizaki, em louvor da sombra. Aqui vai explicar, basicamente, um cara... É um ensaio isso aqui, tá? De um japonês, que ele é contra a vinda da eletricidade no Japão. E ele faz um ensaio inteiro falando por que os japoneses apreciam as sombras, a luz de velas. É muito legal, porque ele gosta da noite. Tem até as coisas dos vagalumes, Ita, né? Tem, tem os pirilampos, né? Os pirilampos. Então, é um ensaio sobre isso, cara. E daí tu pensa, tipo, eu lendo, eu achei legal, né? Tanto é que eu tô indicando aqui pra vocês, né? É basicamente, se fosse hoje, é um boomer explicando por que é melhor tu se relacionar pessoalmente do que pelo celular, sabe? Seria basicamente essa, um parâmetro, assim, pra eu comparar. Mas é muito legal, cara, tu vê o pensamento do cara na época. E eu aconselho muito a ler essa versão da Penguin, porque vai ter as notas da tradutora, que é... Leiko Gotoda. Leiko Gotoda. É a melhor tradutora que existe do japonês. E o prefácio é do Pedro Herber. E é muito bom o prefácio. Ele explica certinho, assim, e tal. Daí tu vai já ler, assim, ó, sabendo de tudo. E, cara, deixa eu ler aqui. Deixa eu ver quantas... Nossa, é muito curto, né? Tá, mas as notas são 66 páginas, cara. É muito rapidinho de ler. E é muito show, cara. E agora aí tu mata, tranquilo, pela mente. Mata no peito e já era, né? Deixa a bola quicando ali já. Vou falar agora pra fechar de Coraline, Evesel. Bah, que livraço muito bom. Eu peguei isso aqui pra ler, pra escrever uma teoria. Porque me pediram pra escrever uma teoria de Coraline. E eu peguei pra ler. Pô, vou fazer diferente. Não vou fazer do filme, vou fazer do livro. E aí, nossa, foi muito rápido. E eu ainda parava e anotava. Eu leio um dia também, Coraline. Pô, muito tranquilinho de ler, gente. E uma viagem de Capão ou Zoro. Então, dá o quê? Uns 35 anos? É. Dá pra ler em uma meia hora. Ele é todo ilustrado também, né? Pelo Dave McKean, inclusive. E é isso, pessoal. Pô, Coraline não tem nem por que apresentar, né? A galera já conhece do filme. Mas o livro é melhor que o filme. Olha que estou falando do meu filme de stop motion favorito, Evesel. É muito bom mesmo. Então, leio. E o meu, pra finalizar, é uma leitura que eu terminei hoje. O Alienista, do Machado e a Cis, tem no Kingdom Limited. É uma novela, na verdade, né? Um conto, barra novela, se discute muito isso. Do Machado. E um alienista, pra quem não sabe, é o psiquiatra da época. E vai falar a história do doutor Bacamarte, velho. É muito show. E, cara, não tem muito o que falar. É um psiquiatra, assim, novo. E não tem isso no Brasil. E ele abre um manicômio. É a Casa Verde, a famosa Casa Verde. E aí, lá, ele começa a avaliar as pessoas. Enfim, tem que ler. É muito rápido mesmo. Mas é aquilo, né? Tu lê isso e descobre que, de louco, todo mundo tem um pouco, né? Sim, é bem isso. É muito show. Bem legal. Ele tem um pensamento bem progressista, assim. Principalmente pra época, né? Ele se passa ali, a história, no Brasil Colônia. Enfim, meu. Lê, mas vai refletir coisas que aconteceram nos anos 60 em Barbacena. Pra quem pegou a referência aí, quem já estudou sobre, sabe o que eu tô falando, né? Então, é muito progressista, assim. Eu gostei bastante dessa história. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esquece de deixar o gostei e de se inscrever no canal, cara. Caso possa, se torne membro também. Vai nos ajudar muito. E, caso possa, ainda mais um pouquinho, membro em Tyre 2 ou Tyre 3. Porque teu nome vai aparecer aqui, cara. Vai nos ajudar demais. E não se esquece de deixar o comentário indicando um livro para ler em um dia. Mas é livro pra ler em um dia. Tipo, em uma hora, duas no máximo. Não tem livro que, tipo, tem que ficar o dia inteiro. Porque de ler um dia, eu li o Harry Potter em um dia. Eu li o Hobbit em um dia. Eu li o Suicidas em um dia. Sim. Então, é isso, pessoal. Forte abraço e até mais.